E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero trazer uma nova função que chegou no WhatsApp nos últimos dias. Nela, finalmente é possível você desativar o atalho para as mensagens de vídeo no aplicativo. Se você não sabe como funciona esse recurso de mensagens, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards mostrando todo o passo a passo de como utilizá-lo. O fato é que desde quando essa opção foi lançada, os usuários queriam uma forma para poder desativar o atalho que permite usá-la. E finalmente, o WhatsApp disponibilizou essa opção. Vale dizer que essa opção, pelo menos por enquanto, é apenas para os testadores beta. E se não tiver disponível para você, aguarde que logo chegará para todos. Com isso tudo explicado, bora conferir todo o passo a passo completo para poder desativar as mensagens de vídeo no WhatsApp. Então quando você dá um toque aqui no botão do microfone, ele abre aqui o recurso de mensagens de vídeo. Quando você toca e segura sobre ele, você grava uma mensagem de vídeo para o seu contato, como eu estou mostrando aí. Se você quer desativar esse recurso, vou te mostrar como. Na primeira etapa, abra a loja de aplicativos do teu celular e verifique se o WhatsApp está atualizado para a última versão. Com ele atualizado, abra o aplicativo e aqui na parte superior, toque na sua foto de perfil. Agora, você vai até o recurso conversas. E então você verá aqui essa nova opção com o nome mensagens de vídeos instantâneas. Aqui ele diz, toque para alternar entre mensagens de voz e mensagens de vídeo. Então, para você poder desativar esse recurso, basta apenas você desmarcar essa opção aqui ao lado. Feito isso, o atalho para ativar o botão de mensagens de vídeo já será desativado do seu aplicativo. E quando você volta em uma conversa, toca lá no ícone do microfone para fazer a alteração para a mensagem de vídeo, olha só, veja só que nada acontece. Isso porque o recurso está desativado. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos bem interessantes de WhatsApp aqui ao lado. É só você clicar e conferir. Clicando aqui você se inscreve. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.